Fala, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E nesse vídeo, trazendo os palpites da rodada de número 29 do Brasileirão 2022. Antes de trazermos os nossos palpites, vamos dar uma passada aqui na rodada de número 28. Onde tivemos a vitória do São Paulo, 4x0 sobre o Havaí. O Santos venceu o Atlético Paranaense 2x0. Curitiba venceu o Ceará 1x0. Fortaleza venceu o Flamengo 3x2. Fluminense venceu o Juventude 4x0. Corinthians venceu o Atlético Goianiense 2x1. Cuiabá venceu o América Mineiro 2x1. Internacional e Bragantino ficaram no empate 0x0. Palmeiras venceu fora de casa o Atlético Mineiro 1x0. E o Botafogo venceu o Goiás 1x0, também fora de casa. Se terminasse o Brasileirão hoje, o Palmeiras seria o campeão. Tá aí em primeiro lugar com 60 pontos. Palmeiras, Fluminense, Internacional e Corinthians. Os times que iriam para Libertadores fase de grupos. Flamengo e Atlético Paranaense. Os times que iriam para pré-Libertadores. Atlético Mineiro, América Mineiro, Botafogo, Santos, Goiás e São Paulo. Os times que iriam para a Sul-Americana. E se terminasse o Brasileirão hoje, Cuiabá, Havaí, Atlético Goianiense e Juventude. Os times que seriam rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de trazermos os nossos palpites da rodada de número 29. Vamos dar uma moral aqui para aquele que acertou mais jogos na última rodada. Que foi o Douglas Palpiteiro. O Douglas Palpiteiro colocou aqui. Quem ganhou a rodada fui eu com 5 acertos. E aí o Anteninha foi lá e colocou empate. Eu também acertei 5. O que acontece Douglas? Douglas, quando dá um empate assim, o critério de desempate é quem acerta mais placares exatos. Vou dar um exemplo aqui de um placar exato. Primeiro jogo aqui, São Paulo e Havaí. São Paulo ganhou de 4 a 0, né? Aí 3 a 0. Acertou o jogo, mas não acertou o placar exato. Se você coloca aqui 4 a 0 em São Paulo, era um placar exato. Então esse é o critério de desempate. Valeu, Douglas. Agradecer aí que o Douglas está vendo os palpites para a gente. Quando tiver um empate assim, aí o critério de desempate é esse. É quem acerta mais placares exatos. Vamos ver lá os 5 jogos que o Douglas Palpiteiro acertou. Acertou o São Paulo, 1. Acertou o Santos, 2. Acertou o Corinthians, 3. Errou o Coritiba. Errou o Fortaleza, acertou o Fluminense, 4. Errou a América Mineira, errou o Goiás, errou o Inter e acertou o Palmeiras, 5. Então está aí os 5 acertos do Douglas Palpiteiro. Parabéns aí, já está fixado em primeiro lugar. Conforme o Palpite está aí na rodada de número 29, vamos estar fixando também o comentário dele. Então vamos trazer a nossa análise e os palpites aí na rodada de número 29. Começando pelo primeiro jogo, o Internacional e Santos. Partida que acontece no Beira-Rio. Internacional com 50 pontos, brigando pela Libertadores. Santos, na minha opinião, só briga para se manter mesmo na Série A. Apesar que Libertadores vão 8 clubes, né? Porque o campeão da Libertadores vai ser Flamengo, Atlético, Paranaense. Os dois estão aqui. Campeão da Copa do Brasil também vai para a Libertadores. Corridos e Flamengo está aqui também. Então serão 8 times que irão para a Libertadores. Fora o São Paulo. São Paulo campeão também vai ser 9 vagas. Mas o São Paulo a princípio está fora dessas 9, né? Então 9 times brasileiros podem ir aí para a Libertadores 2023. Internacional e Santos, para mim o favorito é o Inter. E eu coloco aqui 2x0 para o Colorado. Atlético Mineiro e Fluminense. O Fluminense está vivendo um ótimo momento. 51 pontos. E o Atlético Mineiro fez uma boa partida contra o Palmeiras. Jogou bem, criou muitas chances. Mas é o que vale a bola na rede, né? E o Palmeiras saiu com a vitória. Mas eu acho que dessa vez as bolas vão entrar aí nessa partida aí. Vou colocar aqui 2x1 para o Galo. Ceará e América Mineiro. Ceará com 31. América Mineiro com 39. América Mineiro está ali na zona da Libertadores, né? Se classificando 8 times. Está com 39 pontos. Ceará não pode perder. Tem que ganhar aí para se afastar da zona da decola. E o América Mineiro já vem de uma derrota. E o América Mineiro é difícil o América Mineiro perder. Então, será que vai perder duas seguidas? Acho um pouco improvável, né? Mas futebol é futebol. Vou ficar no empate. Um a um. Flamengo e Bragantino. O Flamengo deve ter a volta aí dos circulares, né? O Pedro, o Arrascaeta. Então, deve ganhar essa partida contra o Bragantino. Meu palpite. 2x0 para o Flamengo. Goiás e Fortaleza. Jogo difícil. Jogo para mim não tem favorito. Goiás com 37 pontos. Fortaleza com 34. Para mim não tem favorito. Jogo totalmente improvável aí de se palpitar. Jogo muito difícil. Vou ficar no empate. Um a um. Havaí e Atlético Goianiense. Aqui é jogo de 900 pontos com o Atlético Goianiense, pessoal. Na minha opinião, o Atlético Goianiense já caiu. Para mim, Juventude e Atlético Goianiense já caiu. Eu falava isso na jornada passada. Eu palpitei Corinthians e falei. Para mim, o Corinthians vence e rebaixa o Atlético Goianiense. Mas é aquele negócio, pessoal. Lá em Goiânia, ninguém do Atlético Paranaense está dizendo que o time caiu. Eles vão brigar até o final. Então, esse jogo aí, eles vão dar a vida. Eles não vão querer perder esse jogo de jeito nenhum. Para mim, o favorito é o Havaí. Para mim, o favorito é o Havaí. Mas, como o Atlético Goianiense não pode perder de jeito nenhum para o Havaí, que é um adversário direto, eu vou ficar no empate e vou colocar um a um. Atlético Paranaense e Juventude. Para mim, todo favoritismo no Furacão. 3x0 o Furacão. Corinthians e Cuiabá. Para mim, o Corinthians é favorito dentro da Neokímica Arena. 2x1 o Furacão. 2x1 o Furacão. 2x1 o Furacão. 2x1 o Furacão. Muritiba, pessoal. Essa partida vai acontecer no dia 20 de outubro. Então, a gente não vai palpitar. Não vai valer para essa rodada. Valeu? Não vai valer para essa rodada, essa partida. Porque o São Paulo está na final da Sul-Americana. Então, só joga aí dia 20 de outubro. Então, a gente não vai palpitar nessa rodada. Não precisa palpitar também. Porque não vai computar, não. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo aqui no canal. RB Futebol.